Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana e o Tobas E nesse vídeo a gente vai ver o lado negro de gêmeos Mas antes de você vir me retear aqui, quero falar que tudo que eu falar aqui não é da boca para fora Eu não estou inventando nada, apenas pesquisei demais para chegar a essa conclusão desse vídeo E não irei pegar maneiro, porque o intuito do vídeo é mostrar o lado negro, ou seja, o lado mau de gêmeos São vídeos todos os dias de diversos quadros, a quase toda hora aqui no canal Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se E se realmente você gostar, deixa o like para fortalecer Tá preparada? Para ver o seu lado mau, ou seja, o lado mau de gêmeos Se não tiver, ainda dá tempo de fechar o vídeo E se tiver realmente pronta, sem mais enrolação, vamos lá Tri, 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 Mega, Três, na sequência Eu quase não consegui criar esse vídeo sobre este signo Isto porque eu tinha que fazer uma ginástica E me lembrei que tinha que dar um pulo lá no meu banco para resolver um problema de cartão de débito Quando me lembrei que hoje é terça-feira e tive que ir à feira Eu tinha que ver também uns apartamentos com um corretor antes do meu dia Não, eu não estou falando de mim Eu estou falando da personalidade de gêmeos É exatamente assim que a personalidade, o ritmo e o cotidiano dos gêmeos no seu dia a dia Pensa mil coisas ao mesmo tempo Porém, no meio disto tudo, sai uma ideia maravilhosa, algo louco e inédito Um gemeliano é capaz de parar o sexo com você somente para ver um clipe de música do cantor favorito E depois volta com o mesmo fogo de antes Enquanto você está ainda enxugando as lágrimas O povo de gêmeos agarela muito e não consegue guardar segredos Se quiser prejudicar alguém, solte um veneno para o gemeliano E ele vai espalhá-lo como se fosse uma imprensa marrom E de repente, o gemeliano está ali numa festa dançando, pulando E do nada, fica quieto e sério e vai embora É o seu outro lado entrando em ação Gêmeos é um signo duplo Assim como o sagitário e peixes São os chamados signos mutáveis É o signo que o melhor apresenta a TPM O gemeliano é inteligente Porque absorve tudo muito rápido Tipo um sempre livre Mas odeia se aprofundar nas coisas Dizem que gêmeos é falso, não é? Não Apenas muda de ideia muito rápido Corretores de imóveis Corretores de imóveis se irritam com este signo Homem gemeliano Homem gemeliano tem muito que fazer Os modelos são gemelianos Talvez por isto se adaptem a sua vida de modelo Que é mil testes Mil viagens Mil dietas Mil vômitos E enfim Geminiano quando vai para uma academia Passa 3 horas apenas conversando com todas as pessoas Dentro da academia Se um gemeliano é formado em música Ele vira arquiteto Se é motorista Ele vira corretor Não dá para entender Com o talento bem canalizado Eles vão longe E alguém lá sabe Canalizar talento? Então Tchau Tchau Tchau